Então, primeiramente, foi um grande prazer o convite. Eu posso dizer que eu sou fã da Komodo. A Komodo fez o meu filme, o filme da minha vida. E eu queria devolver a Komodo algo parecido, que eu pudesse, através da minha arte, contar a história do dia a dia da Komodo. De trazer o figurativo, os personagens que fazem o dia a dia da Komodo, de uma forma lúdica. E esse foi o desafio que eu espero que eles tenham gostado.